E aí pá! Antes de mais, bem vindos ao Back Your News Tuga Life Vambora! Aí estás melhor? Cade para o torto Antes de mais gente, não se esqueçam de ativar o sininho e se gostarem do vídeo que eu vou fazer hoje, like e como podem ver estou quase a chegar aos 600 se poderem deixar um pequeno comentário seria ok vamos tentar lá chegar, tentar hoje vamos começar por falar em bike de parques, para mim sem dúvida os melhores bike de parques que há aí, Ponte Lima e Lousa, para começar Ponte Lima está sempre a bombar, pessoal sempre pros não sei, eles gostam daquilo, eles andam lá eles andam lá sempre, basta olhar para esta fotografia aqui dos capacetes que esqueçam vejo esses capacetes, já sabes anda ali pessoal, pessoal do Race mesmo, então estes vezes eles tiveram lá malta, malta mesmo do Ato vimos a equipa comem cá tipo o tipo da Pella, Nicole, Perron também vi umas fotos do Soares mas pronto, o Soares é a segunda casa dela em Ponte, e também andaram lá outro, andaram ao pessoal e como podem ver nas imagens aqui, aquilo está sempre cheio de gente para mim, eu acho aquilo caro mas está sempre cheio de gente, acho que poderia ter melhores condições, vamos passar agora a Lousa Lousa, já sabem que é o Gonçalo é a casa dele ele sabe a pista de cor ele devia dar uma coça ao pessoal tudo fora ele andou lá, pronto, andou acompanhado pelo Tiago Ladeira e pelo Gonçalo, parecia-me o Tiago Ladeira que estava nas fotos, mas parecia-me eu tipo o Taparela também lá andou em Lousa eu não sei as andam por todo lado mas é sempre, em Portugal é o top digam-me ser sério, sabem bem como em Portugal é o top, Ponte Lima, Lousa é para onde os profissionais andam lá e a tirar temas e tudo mais aquilo que é uma pista mesmo, do Race e juntou-se lá todos, não sei porque é para fazer a festa também, com certeza Danyard andou lá a tirar tempo e também parece que andou a trabalhar e o gajo andou a trabalhar, o gajo veio para aqui para trabalhar não sei, ao menos nas fotos que ele meteu lá de uma curva parece que deu um jeitinho aliá mais suave ou ela ficou assim depois de ele andar lá a passar não sei, Jordi Bago também andou lá com o Pivô lindo, muito lindo, eu adoro Bikes Bunkers e aquela Pivô Pivô, Scott e pronto, pronto, a ITG1 não consegue né mas é branco, top ele anda lá acompanhado com o Gonçalo tipo o Gonçalo o Gonçalo é tipo o Uber da Lausanne só pode queres ir aonde? vá, bora, anda com o Draco queres ir aonde? eu sei onde é, bota, anda com o Leve lá e pronto e ele é a casa está mais que visto que Lausanne é a casa do Gonçalo pessoal, então para acabar aqui só este pequeno detalhe o que é que vocês preferem? qual é o que vocês preferem? o que é que vocês acham de Lausanne e Ponte Lima? digam-me nos comentários quais são os aspetos negativos e aspetos positivos que vocês acham de Lausanne que o pessoal possa também ver nos comentários tirem as próprias conclusões, não é? aspetos positivos e aspetos negativos, se puderem não custa nada um pequeno comentário já está a Team Carton também andou a fazer treinos em Ponte Lima opa, parece que a malta que está a começar mesmo a sério ainda só estamos em Janeiro e o pessoal está mesmo já a começar forte e feio eles estiveram em Ponte Lima tipo, também deve ser fixe claro que deve ser fixe estar a ver lá a malta profissional a fazer aquele todo ambiente profissional quando nós estamos de fora deve ser altamente claro que é fixe, não é normal? e dá para aprender alguma coisa dá para ver como é que as fazem dá para ver algumas técnicas o básico, não é? claro que nós só conseguimos apanhar o básico na próxima notícia vamos para Emmanuel Ponte parece que está a apanhar o gosto nas motos vê-se que ele gosta das motos e que passa muito tempo nas motos tenho certeza que gosta de andar de bike é sim, eu também gosto de motos mas eu não tenho moto e não posso andar se não, até que andava mas há muito tempo que não andava de moto há muito tempo mesmo Frank Pordal mais uma vez, já sabem em casa Lousa, desta vez andou com o nosso amigo Vasquinho Basco o Vasco está a morar na Suíça como vocês sabem parece que passaram uma bela tarde o Vasquinho foi visitar o nosso país de origem mas teve que voltar para cima claro, já sabem ele agora está aqui na Suíça só está a combinar umas cenas e como podem ver aqui nos vídeos ele tem-se entretido com as suas rodas e o seu quadro aqui pelas terrinhas pelas terrinhas das vaquinhas e do chocolate até o meu professor gosta delas das vaquinhas como podem ver aqui nesta foto ele dá-se bem com ela este aqui era o Marcelo claro, porque deixa bem claro a próxima notícia vem-nos de Raquel Queiroz Raquel Queiroz que ainda está um bocadinho empenada mais umas semaninhas já deu para dar uns passos brincadeira ela também apresentou a equipa para 2022 vai ser a equipa que a vai acompanhar todo o ano é óbvio só para informar que ela mudou de marca a próxima notícia vem-nos de Beto DH ele também andou em Lousa e apanhou lá a malta do profissional também eu vi num dos vídeos dele que podem ver aqui também que ele andou também com o Gonçalo com o Pardalho e parecia-me o Thiago Ladeira também que andava lá junto com ele Gonçalo já sabe ele parece ser o dono daquilo portanto de Lousa a próxima notícia vem-nos de Gonçalo o nosso preferido o nosso pequenino o nosso tesourinho de Portugal nunca vi fotos dele em Ponta Lima mas ele anda sempre bem acompanhado o gajo acho que é o melhor que temos em Portugal o que vocês acham? qual é o piloto que vocês acham o melhor que nós temos em Portugal para representar Portugal no Donil ou no Endu o que é que vocês acham? e agora vamos para o Mateus Mateus fez um bike check muito legal a top a próxima notícia vem-nos para Miguel Souza Miguel Souza encontrei esta semana uns vídeos nunca tinha visto vídeos mesmo sabendo isso ao fim dele porque ele é português e faz o conteúdo em inglês tipo isso é preciso ter mérito porque não é toda a gente que se mete nessa aventura claro e ele fez um vídeo com o Curtivo está muito fixe está muito fixe mesmo em que tipo ele vai a uma loja da Montraquer e vê lá uma bike uma nova a última que ele saiu em 2001 e ele vai ao site e vê lá a foto do fundo que eles têm e ele pensa tem que fazer isto e basicamente é o que ele faz que vocês podem ver aqui no vídeo a foto dele ficou espetacular mesmo muito top e boa sorte para ele que está a entrar nesta aventura como eu e como todos os outros estamos pequeninos claro os grandes estão sempre a subir e os pequeninos tentam subir aos poucos se ainda não fizeram like like que isto é muito importante gente a próxima notícia vem-nos de Simão Pedro que também tem uma página em Youtube se puderem passar vejam os vídeos do pequenino do nosso pequenino de Portugal e deixem o vosso texto e o vosso apoio subscrever pessoal estamos todos para isto toda a gente gosta de ver um pouco o conteúdo toda a gente gosta de variar ao menos eu gosto gosto de ver um pouco de tudo não gosto de ver só daquele ou só daquele eu gosto de ver toda a gente e se entretém ver um pouco de tudo e acho que temos que dar valor mais a isso ao conteúdo português porque daqui a pouco é como o outro diz o Brasil vai invadir Portugal e vou deixar aqui uma notícia mais do Tomás Barreiros que apresentou-se complicado de falar já estou a terapia eu e a câmera isto é com o Tomás Barreiros apresentou-se a nova bike para 2022 uma salta muito bonitinha muito bonitinha porque ele vai se dedicar também ao Enduro e espero que ele tenha muita sorte e que corra tudo bem para ele também é uma boa aposta para o Dr. Português por último deixamos aqui então um grupo que eu descobri há pouco tempo totalmente diferente do que estão costumados a ver sim do Neil ou no Enduro acho que isto é assim que se lê Willy não não sei se o pessoal já viu este grupo mas tipo eu não aprecio este tipo de estilo porque tipo não ando com este tipo de bike não me dou muito com este tipo de bike mas curto ver os vídeos do pessoal que eles metem até curti curti ver os vídeos o ambiente e pelo estado de espírito e pelo convívio que eles fazem quando juntam o web do pessoal e acredito que eles passem um momento muito difícil quando eles saem todos juntos e vejam vejam o quanto o grupo é unido e tipo acho que isso é um importante para que isso é o mais importante para que o dia corra bem é uma pessoa ser unida e apoiar-se uns aos outros e que a malta simplesmente esteja animado seja de bike seja de triciclo seja de patins seja de na bola não na bola não que eu já não digo e é isto pessoal não se esqueçam Biker News Tuga Life 2 Episódio 2 chegou ao fim deixem aqui um pequeno comentário deixem um pequeno comentário e deixem o vosso like não custa nada e deixem a vossa opinião escrevam qualquer coisa o que vocês acham disto que isto é um bocado novo e eu também tenho que ver o que é que o pessoal curte mais ver e quem sabe para a próxima ações vocês que passais aqui por isso não percam Episódio 3 brevemente